Zona Rural Daqui de Abreu Olha que plantação de milho bonita Eita que maravilha É bom hein Dê aquele joinha Alô Nando Alô Aldeia José O pessoal que trabalha com ele lá na firma Né de energia né Todo o pessoal que está me assistindo aí Olá gente Estamos aqui com Dana Cosma né Moradora daqui do sítio Sítio Corvo do Ouro né minha amiga É E a senhora tomando conta desses gados É seu esses gados É do meu A senhora sempre trabalhou na roça Trabalhei Dez de pequena Dez de pequena Eu acho que eu conheci seu pai Seu Amaro Seu Amaro ainda é vivo É Mas está em cima da cama Está doentinho né Conheci seu Amaro Ele tinha muito sítio de pé de manga aqui né Isso aí gente Isso aqui é filho de seu Amaro Quem mora aqui em Abreu e Lima Essa aqui É Dana Cosma Trabalhadeira Uma mulher Trabalhadeira Uma mulher da roça Uma mulher agricultora Né E está aqui gente Ela tomou conta dos seus gados Vivendo sua vida boa Quer dizer Uma vida maravilhosa É bom viver no sítio né minha amiga É Estou acostumada já Estou acostumada Lá na cidade grande Tem uma zoadeira Aqui é um somzinho Aqui é outra colher Mas não faz tanto Não atrapalha muito não né Não 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 Sim me diga uma coisa Esse caminho Que a gente passou por ele agora Faz tempo que Não Faz tempo que tem Esse caminho Buracado ali Faz Faz muito tempo A subida ali Tem cada buraco E não entra nada Nem bicicleta passa né Não 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 Passa não Os órgãos públicos Já vieram aqui Alguma vez Dizer para vocês Que vão fazer um calçamento Aqui Deixar tudo bonitinho Não não Nada Nada Aqui é esquecido Mas quando é tempo De eleição Aí aparece né Aparece um bocado né É Aparece O que a senhora pede agora Para os órgãos públicos Daqui da cidade De Elbrima Sobre esse caminho Para vocês passarem Poxa Aqui é para Fazer o calçamento ali né É Porque aqui é muito difícil É difícil né Tempo de chuva Não tem que passar não Me diga uma coisa Se uma pessoa cair doente aqui Só a misericórdia de Deus né Passa não Nenhum carro Passa não Se vier uma ambulância esperada É basta levar o paciente Chegar lá O paciente já chega Sem vida É Carro da demora né Minha amiga Então é isso Entendo a Cosma Aqui eu mostrando para você O trabalho dela aqui Tomando conta dos seus gados Ela é moradora daqui Desde os seus Menores de idade né Que eu era menino pequeno Hoje em Caçamanga Nesse sítio aqui Hoje Faz muito tempo Que eu não venho aqui viu Meu pai tem uma roça aqui Conhece o Antônio Conheço Já faleceu já O Antônio Que tem uma rocinha Logo ali em cima Era meu pai Né É Antônio Gomes Mas Deus já preparou Já levou Mas é assim mesmo a vida né É E a vida continua Obrigada viu De nada Manda um joinha Para o pessoal Que está ali assistindo Aldeia e José Lá de Cajazeiras Aldeia e José É E Nando Nando Lá de Cajazeiras Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Estados Unidos Muita gente Vendo seu trabalho aqui viu E dando parabéns Viu minha amiga De nada Obrigado também Bom trabalho É isso aí gente É isso aí gente Dê aquele joinha Se puder compartilha o vídeo Cito Corrego do Ouro Gente Um lugar bom de se morar Tá Um lugar bem simples Um lugar bem arejado Olha aí gente Mata fechada Muitos Muitos pés de fruteira Como pés de manga Pés de coco Né E roça Para tudo que é canto É assim gente Um lugar calmo Para quem quiser Relaxar Viver sua vida Mais tranquila Sem ser na cidade grande Aqui no Corrego do Ouro Divisa com Belenga gente E a maré Tá É isso mesmo Olha aí gente Como eu falei para vocês Muita Mina d'água Assim Olho d'água né gente Que aqui um cacimbão Dá ligeiro demais Esse loto aí Tá vendo Aqui né Esse loto aqui Não tem essa casa aqui Tem três lotos aí Aqui você tem algum loto Para vender Tem não Eu posso fazer uma entrevista Pequenininha contigo Sobre tua roça Essas coisas Que você trabalha em roça Olha aqui gente Aqui no Corrego do Ouro Trabalha com Lava Quer dizer jato né gente Lava Se você quiser lavar sua moto Né Até carro também gente Olha aqui ó Você morando aqui No sítio Corrego do Ouro Aqui você vai encontrar De tudo Não pense que você Vai ficar longe da cidade não Além de ficar pertinho Da cidade Aqui no sítio Você encontra também O lava moto e carro também Né Tudo isso Viu gente É isso aí ó Quisa entrar em contato Lava domicílio também ó Olha Aceita Pix E muito mais Olá gente Voltamos novamente Com a mesma filmagem Dei uma pausinha aqui Só para relaxar as canelas Porque as canelas Estão tremendo Só por causa da ladeira Sim gente Estamos aqui com o morador Manuel Gente Eu perguntei para ele Se ele gosta de morar no sítio Manuel é bonzinho Morar no sítio É joia O seguinte é isso Eu nasci aqui E vou Isso aqui é um lugar muito bom Legal aqui de se morar Não tem violência Nada de violência Certo? Só paz né? Só paz De amor e tranquilidade Certo? Eu nasci aqui dentro Já estou com 52 anos 52 anos aqui E eu quando eu saí daqui Eu quero ir para a cidade Pé junto Já saí daqui Para a cidade Pé junto Pé junto Aqui é bom demais De se morar Certo pessoal? Tranquilidade Legal demais Não tem Esse negócio de violência Aqui é beleza demais É bom demais Bom Bom de se morar É legal O pessoal quer saber Se por aqui tem terreno Para vender Para eles virem comprar Um terreninho por aqui Tem terreno para vender Esse aqui é um é? É Olha aí Tem terreno aqui para vender Olha aí Já tem um É um terreno para vender Eu queria até pedir o contato Da pessoa aqui Para botar aqui O pessoal Lidar para ele depois Que tem gente que pede Aqui no sítio Aqui no sítio Viu Vê só O seguinte é isso Ali ó Aquela casa ali ó Aquela casa lá na frente Lá Tá vendo? Aquela ali é uma casa para vender Ali é um terreno para vender É um terreno para vender É um terreno Mas na frente Mais Depois dela aí Tem a igreja Sembraia de Deus Do Corvo do Ouro Certo? Tem terreno lá para vender também Barato Terreno da partida de 40 mil Para cima 40 mil reais E é? Da partida de 40 mil Tem terreno Nesse terreno tem pé de manga Tem tudo lá Tudo Tem tudo Manga Jaqueira Todas as qualidades de fruta Que vocês pensarem Tem para vender Certo? Terreno Nesse aqui mesmo É um é para vender Esse aqui né? Esse aqui é Você sabe o contato aqui Desse terreno Para o pessoal Entrar em contato com eles Olha Vê só Nesse terreno aqui Eu tenho que falar Com o meu primo Que é dele Então vou fazer assim Pessoal Vocês que estão aí Querem comprar um terreno Vocês entrem em contato Numa mensagem Se vocês quiserem Depois eu falo com ele Peço o número E você mesmo fala com o proprietário Né? Isso Viu? Fala com ele Pronto Tem terreno também Pertinho da igreja Assembleia de Deus Tem lá para vender também Para vender também É Tem terreno lá para vender também Pronto Então é isso Então é isso Mano Valeu aí Esse aqui é Esse aqui grandão Do lado de lá Depois da Dali né? Depois dos bichos aí Isso aí Essa mata aí Também está para vender também Tudo área para vender né? Tudo área para vender Cara quem quiser comprar Para fazer lote de casa É uma beleza né? Beleza Gente Gente estamos aqui no sítio Cog do Ouro Tá? Quem quiser entrar no Google Fala no Google aí Abreu Lima Sítio Cog do Ouro Que vai chegar até aqui Viu? Tá certo gente? Então é isso aí Falamos aqui com o Manoel Que é um morador daqui Do Sítios Belenga Tá gente? Eu conheço esse rapaz Também me conhece Porque a gente era menino Né? Isso Os pais da gente Trabalhavam junto Faziam peleta junto Na roça Né? Quer dizer Meu pai Trabalhava para o pai dele Né? É isso aí gente Então Canal Xente Cícero E Facebook do Cícero Manoel Agora fala só um pouquinho Sobre o seu arru aqui Que está todo emburacado Ó O seguinte é isso Aqui Esses caminhos aqui A gente está aqui Não tem esses vereadores Para olhar isso aqui Porque você mesmo vê Aqui não tem vereador Vereador aqui Só tem aqui Quando é tempo de eleição Tempo de eleição Tempo de eleição Chega batendo na casa da gente Pedindo Batendo palmas Apertando a mão Quando é tempo de Acaba de eleição Acaba tudo Eles não querem saber De nada aqui Tá vendo Como é isso aqui Isso é um absurdo Você se sente esquecido Pelos órgãos públicos? Sinto Aqui a gente sente Esquecido É isso aí gente Então pedimos aí Os órgãos públicos Que veem esse vídeo aqui Que venham aqui Fazer uma visita E os moradores Falar com eles Como é que está a rua de vocês Vocês nem vão passar pela rua Vai até cair Se brincar cai Porque eu ia caindo Tá gente Então é isso aí Os sítios Código do Ouro Se sente esquecido Pelos órgãos públicos Daqui da cidade Abreu Lima Quando chove gente Isso aqui fica alagado? Fica Fica alagado Fica alagado Essa vagem mesmo aqui Essa área aqui Onde tem esses animais Fica tudo alagado Se deixar os boi morrem Morrem Valeu meu amigo Manoel Obrigado pela sua entrevista Tá certo? E vamos esperar aí Para ver se os órgãos públicos Tomem as devidas providências Tá gente? E mostrando para você As coisas boas Daqui Dessa área rural De Abreu e Lima Pernambuco Olha gente Estamos agora indo Que o nosso amigo Aqui Manoel Ele falou também Sobre a igreja Assembleia de Deus Que está aqui gente Um templo né Dos evangélicos Aqui na Assembleia de Deus Aqui do Código do Ouro Que eles estão passando Por dificuldade gente Por assim Tem irmãos Senhores de idade Que quer ir cutuar A Deus na igreja Né? E tem vezes Que nem pode Com muitos buracos Muita lama Gente Aqui no Código do Ouro Tanta bananeira gente Muito buraco Né gente? Olha aqui Aí quando chove gente Os irmãos nem vão para a igreja Né? Quando chega lá A igreja vazia Então tem muitos que vão E chegam lá Com os pés Todo melado de lama Tem que ver que os irmãos Escorregam na lama gente É uma agonia só Né? Então além de a gente mostrar A zona rural Daqui do Código do Ouro Gente Divisa Divisa com as belengas As belengas já ficam lá por trás Tá gente? E aqui como o rapaz falou Aqui tem muitos sítios Né? Para vender É Eu quero Vou ver se eu vejo Uma placa aqui Uma placazinha gente Para mostrar para vocês Né? Que é revendendo sítios Né? Aqui na zona rural De Abreu e Lima Código do Ouro Se você ainda não conhece O Código do Ouro Você agora está conhecendo Aqui o sítio gente Esse sítio aqui Eu era menino Como eu falei para você Eu era menino Eu vinha para aqui Procurar manga Era procurar manga Eu e meus irmãos Meus vizinhos A gente vinha para aqui Hoje está muito mudado Né gente? Está muito mudado hoje Muitas casas Né? Muitas moradias Como se diz E aqui é um lugar bom De se morar Né? Como eu falei para você Se você quiser comprar um sítio aqui Eu vou mostrar para você Praca de revenda de sítio Para você entrar em contato Com os moradores E vim aqui Fazer sua casinha também Passar um final de semana Passar umas férias É isso aí gente Olha gente Aqui é o caminho Que vai para o templo Onde os irmãos vão orar Vai conto a Deus E os moradores Faz só uma visitinha mesmo Por aqui mesmo Né? Beleza? Então vamos mostrar aqui gente O caminho que vai para a igreja Tá? Que muitos moradores Ficam se queixando Gente É... Se mais dizendo E com certeza Pela... Esta... Este lameiro Né gente Quando chove aqui Isto aqui Fica cheio gente Não dá para passar Ninguém Né? E eu vou mostrar para você A dificuldade que os irmãos Têm para ir para a igreja Também sobre Isto aqui Com certeza Isso aqui é um Caminho d'água Aqui ó Isto aqui transborda Tá? Dá para pescar Até peixe graúdo Então vamos lá Até na igreja Para você ver a situação Que os irmãos Os moradores Né? Daqui passam Todos os dias Para ir para o trabalho Para ir para a igreja Gente Dificuldade até Para os carros Passar também Sobre este Quando este aqui Está cheio Os carros Passam com dificuldade Tudo bom meu amigo Até Acabar e quebrar Gente Até o feixe de mola Vê a situação Que o carro passa Aqui agora Tá vendo? E é porque Ainda está bonzinho Tá vendo gente? Olha a situação Aí quebra o feixe de mola Os algos pulgos Não vem para dar Um feixe de mola Novo para o rapaz Né gente? Então essa é a situação E estamos chegando aqui Na igrejinha Assembleia de Deus Né gente? Aqui Nesse distrito É o distrito Eu digo distrito Gente Que é a zona rural De Abreu Eu lembro Muito buraco Muita lama Né? E com certeza Os moradores Que moram aqui É bom morar aqui No sítiozinho deles Gente Tem coisa boa não Você passar o final de semana Umas férias Vim morar aqui Né? Nesse sítio Aqui gente Vende-se Não Vamos ver se a gente A gente encontra Casas para revender Sítios Né? Para revender Nesse local Olha aqui gente Esse aqui é o caminho Que os moradores Daqui do Cog do Ouro Do Cog do Ouro E até os sítios Belenga O caminho Para esse tempo Para passar É esse aqui gente O caminho Muito emburacado Muito acidentado Né? Que as pessoas Indosas Tem trabalho De passar aqui gente Para chegar A uma igreja Para chegar Na sua casa Então pedimos aí Novamente Aos poderes públicos Daqui da cidade Abreu Lima Que venha ver A situação Dos moradores Daqui do Cog do Ouro Tá gente? Agora pedimos também Consciência também Até do pastor Da igreja Tá gente? O pastor presidente Da igreja Sabe que seus 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 membros Né? Os membros da sua igreja Participam dessa igreja Muitas pessoas Indosas Tem dificuldade Para chegar Até a própria igreja Gente Por amor de Deus Se eu estiver falando errado Me diga Podia vir aqui E dar uma mãozinha também Não esperar Pera a prefeitura não Né gente? Já que os membros Têm os seus Dízimos pagos Suas ofertas pagas Então vamos ajeitar também Para os seus Os irmãos possam vir E para a igreja Sem pisar na lama Vamos fazer isso Né gente? Se eu estiver errado Me diga Tá? E se eu estiver Pecando que Jesus me perdoe Mas a verdade é essa Não espere pelos Algos Públicos Os Algos Públicos Nós temos que esperar Que os moradores Dessa rua Sim Que tem que prezar Mas se o pastor Está vendo que os irmãos Estão precisando de andar Em cima do calçamento Bora Não custa nada Fazer um calçamento Aqui para os Os irmãos pisarem Tá bom? É isso aí gente Aqui é a igreja Sembreia de Deus Daqui de Córdoba do Ouro Quem não conhece Quem não conhece Fique conhecendo A igreja de Deus É para lá Ah tá certo Não precisa só se apresentar Não viu Ô minha irmã Faz tempo que a senhora Mora aqui Faz tempo Faz tempo Esse caminho Que leva para o centro De Abreu Lima A senhora já precisou De andar naquele caminho E hoje a senhora Não consegue mais Por causa das buraqueiras Sim Está um caso sério Não está? Não só para a senhora Mas para todos os moradores Para todo mundo Para todo mundo Que mora aqui No Córdoba do Ouro Eu dei uma passadinha lá Que quase que eu caio Poxa Essa é uma da vida Eu recebo a minha menina Eu não consegui nem passar Não conseguia nem passar É um absurdo Ah pois é isso gente Pedimos aí Vou encerrar o vídeo Porque já está longo demais E pedimos aí Os órgãos públicos Que venham Tá? Eu acredito que Eu acredito que aqui Vocês estão esquecidos Pelos órgãos públicos Não está esquecido Por Deus Mas pelos órgãos públicos Vocês estão esquecidos Porque essa buraqueira Toda que eu vi ali Está passando a maior lua Toda emburacada Não passa carro Nem moto Nem nada Nem passa carro E nem passa moto É um absurdo Minha amiga E se for para cair Vamos supor Cair em uma doença É A imbalança Para vir buscar E aí? Sim A pessoa dorme E a imbalança não leva Porque se for nos braços Cair naquele buraco Doente e tudo Aí quer desmantê-lo todo Nem a Ubi não entra Nem a Ubi entra, né? Não tem jeito que está Não tem nada, irmão É verdade Mas para tudo isso Tem que ter uma força de vontade Tem que ter o querer Tem que ter o querer Né? Agora como eu disse Tempo de eleição Tem muitos que chegam aqui Dentro dos buracos Caem no chão Chega todo melado Mas chega Mas chega E por que não chega agora? Até de volta ele vem Não é verdade? Vem o carro cheio de volta Até de volta tem carro cheio Então é isso, minha gente Então é isso Valeu aí Daquele joinha Se puder compartilha o vídeo E aqui tem muita mangueira, viu? Pé de jaca, né irmã? Pé de jaca Pé de coco Tem tudo aqui Minha irmã Aqui tem sítio para revender Para vender Casa Terreno Que o pessoal Que é daqui Do meu canal Procura sempre E aí, Cícero Tem um terreno Para vender nesse sítio aí não Tal Aí Se tivesse Era melhor ainda Para mim Dizia As pessoas ligavam Para a pessoa E acertavam Essa grana Daquele é de Fábio Essa grana Daquele é de Mão Fábio Essa aqui, né? É daqui Comprou essa daquele Fabio Amazen Agora não sei se Para vender só com ele Pronto Se alguém estiver vendo Esse vídeo aqui É morador daqui Do Cor do Ouro Quiser entrar em contato comigo Vou deixar meu número Tá? Vocês entrem em contato comigo Eu entro em contato Com as pessoas Que querem comprar E viro para vocês O número das pessoas Tá bom? Quem quiser ligar para mim Gente, ligue Só no passe e trote, viu? É... Nove Oito É... Nove e um Coloco o nove na frente Nove e um Meia oito Oito e oito Doze Tá certo? Quem quiser encontrar Entra em contato comigo E eu entro em contato Com as pessoas Que queiram vender o terreno Ou melhor As pessoas que querem vender o terreno Entre em contato comigo Pelo mensagem do YouTube